Música Aprovados em concurso público realizado em 2019 para a Polícia Penal de Santa Catarina estiveram na Assembleia Legislativa para pedir a nomeação por parte do Governo do Estado permitindo assim que eles comecem a trabalhar. São 458 pessoas que foram aprovadas no certame e que inclusive já completaram o curso de formação realizado no ano passado. O concurso tem uma validade, então o Governo pode fazer o chamamento até dezembro deste ano. Mas o que acontece? O nosso objetivo é que seja pelo menos iniciado esse trâmite de nomeação porque é um processo que ele pode levar até 90 dias. Levando em consideração que os ACT vão sair em junho, são 549, isso vai gerar um colapso no sistema. Então nós pedimos, a nossa reivindicação é para que saia essa nomeação antes, para que dê tempo de todos esses policiais penais estarem de fato trabalhando, terem um pouco mais de experiência na unidade prisional para ocorrer essa transição de fato. Atualmente, Santa Catarina tem cerca de 28 mil detentos no sistema prisional e 71% das unidades prisionais estão superlotadas. Existe um déficit de cerca de 2.500 policiais penais para atuar junto à massa carcerária e Santa Catarina está longe da meta divulgada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária de ter um policial penal para cada cinco detentos. Com esse número de remanescentes aprovados no concurso público, vai suprir a necessidade, vai ter muito mais policiais penais dentro do sistema penitenciário. A SAP, que é a Secretaria da Administração Prisional, vai ter um efetivo redobrado e as condições de trabalho vão ser muito melhor. Então, o que a gente pede é que simplesmente a Constituição seja respeitada e o plano de cargos e salários hoje que diz que tem que ser o policial de carreira e não mais o ACT ou o próprio vigilante. O deputado repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, usou a tribuna do Parlamento para reforçar a importância de ampliar o número de servidores no sistema prisional catarinense. Nós temos que sentar à mesa, abrir o diálogo para que esses profissionais sejam de fato nomeados porque são eles que dão segurança para nós e para as nossas famílias, evitando a fuga, evitando a rebelião e por aí vai. Hoje eles não estão conseguindo mais, só para vocês terem ideia, levar um preso para o banho de sol. Isso aumenta a tensão, aumenta a tensão dentro da cadeia e evidentemente o sistema entra em colapso e não é isso que a gente quer.